Caso a cliente de vocês queira que faça um retoque para poder intensificar a cor, você pode estar fazendo esse retoque, né? Dê preferência para usar a mesma cor e muito cuidado na hora de retocar para você fazer o quê? Implantar todo o pigmento por igual pela boca, para não causar manchas, né? Para não ficar uma parte mais escura e uma parte mais clara, manchado de pigmento mesmo, tá? Caso aconteça durante o processo, durante a sua pigmentação, né? O procedimento, ficar partes mais escuras, isso é normal. Estou recebendo mensagens de meninas me perguntando se é normal. É normal porque às vezes pode ser um efeito do anestésico ou você pode sem querer pegar um vasinho. Isso acontece, já aconteceu comigo, mas olha, boca lisinha quando cicatriza, tá? Quando essa parte arroxeada é por causa do anestésico, horas depois da micropigmentação isso melhora.